E olha gente, a festa continua. E olha, festa sem bala, bombom e chocolate não é festa. Melhor do que isso, bala, bombom e chocolate. Qual a importância do 1º de maio para o grupo de vocês? Além, claro, de vocês estarem trabalhando aqui, né? A importância é poder mostrar o trabalho da bala, bombom e chocolate para essa multidão aí. Saber que o pessoal está se identificando com a nossa música. Dá uma palhinha aí pra nós. Nosso rumo, olha só, Luciano e Javier, tudo bem? Ótimo. Me conta, qual o teu primeiro trabalho? Ih, rapaz, eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, com meu pai. Eu comecei a trabalhar nas lojas, mas uma das coisas foi boy. Eu fui empacotador de presentes, aí eu fui passando todos os detalhes da empresa, mas comecei de baixo. Nelson Rubens, olha só, Jean Giovanni, me conta, qual foi o teu primeiro emprego na vida? Meu primeiro emprego foi entregador de jornal. Foi meu primeiro emprego lá em Franco, quando a gente morava lá. A nossa vida era bem simples e o primeiro emprego meu foi entregador de jornal. E dava pra ganhar um trocadinho? Dava, tem que ganhar um jornal, tem que ganhar um dinheirinho, né? Até me recordo, agora a gente tá aqui no show do Trabalhador e me lembro muito bem que a nossa vida inteira sempre foi trabalho e sempre também foi música, né? E o seu emprego? Olha, meu primeiro emprego, na verdade, também foi trabalhar na Feira Livre. Feira Livre ajudava um rapaz a vender. E o que vocês vendiam lá? 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 Como é que você gritava lá? O que você é gagando? Não, mas na verdade eu não gritava. Quem gritava era o senhor, né? Eu era só o rapaz da balança que pesava, embrulhava, fazia o pacote lá pro pessoal. Enquanto ele gritava, você enrolava lá na balança? Eu enrolava lá na balança. Gente, obrigado a vocês do Telefama. Nós somos muitos assíduos com vocês. O Nelson Rombos está de parabéns. Pessoal, toda a galera que compõe o Telefama, super abraço, carinho todo especial pra vocês. Parabéns pelo que vocês vêm mostrando, eu tenho assistido bastante. E qual que é a importância pra vocês do 1º de maio? O 1º de maio com certeza é o nosso dia, o dia do trabalhador, é o dia do artista também, porque nós também somos trabalhadores. Eu acho que, na verdade, todo o pessoal que vai à luta, que trabalha, que dá emprego, com certeza faz parte dessa força que é a força sindical. Mais do que nunca, merecidamente, hoje merece essa festa. Ok, tá vendo aí a profissão de... A televisão mostrou o show. Agora você vê os bastidores. Confira com o Wagner Sugamelli. Nelson Rombos, olha que legal o Márcio do Grupo Desejo. Márcio, e aí? O que você tá achando dessa festa? Primeiramente, parabenizar a força sindical e a nativa, e agradecer também a RedeTV por fazer a cobertura. É uma peça surpreenda, né? É coisa de primeiro mundo. Parabenizar essa galera toda, e a expectativa é muito grande, né? Vamos tentar levantar a galera aí, como o Daniel tá fazendo. Qual a importância desse dia pra vocês? Olha, eu já fui sindicalizado e tudo. O lance do sindicato, dia do trabalhador, é dia de luta, é dia de renovação em todos os aspectos. Então é um dia muito importante pro trabalhador, sem correr atrás dos direitos, velho. Tá certo. Bom show! Obrigado, valeu. Gente, com exclusividade, Nelson Rubens. Olha o Daniel descendo do palco. É uma imagem exclusiva do Dede Pama. Daniel, Daniel! Daniel! Valeu, felicidades aí. O que achou do show? Maravilhoso. Uma mensagem pro trabalhador. Um grande abraço a todos vocês, e mais do que nunca, o futuro do nosso país depende de todos os trabalhadores. Eu só fico triste às vezes de ver tanta gente, às vezes desempregado, mas se Deus quiser, nós vamos ver um país muito melhor pela frente. Deus quiser. Já se preparando pra subir ao palco, o Grupo Samba Criu. Como é que vai? Oh, beleza! Festa legal, festa bonita, de um trabalhador. Trabalhador nesse país que sustenta esse país, né? Esse país, o nome desse país, na verdade, é trabalho. Então, mais emprego pra galera, porque todo mundo tá vindo realmente de trabalhar. Qual é a importância do primeiro de maio pra você? Ah, pra mim é muito importante, né? O dia que eu vou me morrer no dia do trabalhador num país É, que infelizmente tem tanto desemprego na cidade como São Paulo. Tantos milhões de pessoas desempregadas querendo trabalhar. E a gente vendo a violência crescer também por causa disso, né? Porque as pessoas não têm emprego, precisam alimentar seus filhos. E a gente hoje tá, na verdade, comemorando e ao mesmo tempo o pessoal todo reivindicando também, né? Mais trabalho, mais oportunidade. Então, pra nós é muito importante, vamos mostrar nosso trabalho pra um milhão de pessoas. Mas sempre com a consciência de que também estamos aqui não só comemorando, mas protestando também contra toda essa sacanagem que existe hoje em dia no governo federal, né? Toda essa política errada aí. E ao mesmo tempo o pessoal sem emprego aí, o pessoal num país como o Brasil, passando fome, sem poder trabalhar. E aí, como é que faz? Entendeu? Então hoje não é só comemorar, mas lembrar também que os políticos precisam se mexer. E é um momento de reflexão. Com certeza, com certeza. Hoje, mais do que nunca, é um momento de refletir. Porque a violência é muito disso também. O pessoal não tem trabalho, como é que faz? Aí tudo bem, não vai ter que todo mundo ir roubar, tudo bem. Mas e aí, tem gente que todo mundo tem equilíbrio pra segurar a onda. Então hoje é pra isso. Vamos dar emprego pra esse pessoal, pô. Parar de roubar. Fernando Henrique, abre o olho, pô. Bom trabalho. Valeu. E aí? Show de bola, show de bola. Muita gente, muita gente. Tem quase aí, aproximadamente, um milhão de pessoas. E a galera tá bem animada. Isso é o que interessa, né? Alegria, festa, num dia de luta. Isso pra nós é maravilhoso. E o que você achou dessa saídinha? Essa maneira brasileira da gente conseguir um lugar exclusivo pra mostrar a vocês? Que só o TV Fama tá mostrando. Isso é coisa de brasileiro, meu. É coisa de quem corre atrás da bola. Que nem o desejo até hoje tá correndo atrás da bola. É, é coisa de Deus, ó. Bom, se a polícia não tirar nós, nós vai brigadinho o dia inteiro. Nós capotamos, mas não breca. É com vocês aí no estúdio. Esse sugamele, o cara não pode descer do elevador que ele já bota o pé na frente.